Primeiro São João, do grupo Calçada da Fama. Primeiro São João, não tá lotado, mas tá com os melhores. Essa é a verdade. Mostrar o povo. Primeiro São João, do grupo Calçada da Fama. Primeiro São João, do grupo Calçada da Fama. Primeiro São João, do grupo Calçada da Fama. Primeiro São João, do grupo Calçada da Fama.